Porque a Polícia Civil localizou e apreendeu a arma que foi usada numa tentativa de homicídio na cidade de Alto Rio Doce, na última quinta-feira, viu? Um idoso de 70 anos, ele atirou contra o cunhado de 60 anos. De acordo com a Polícia Civil, essa arma estava em cima do telhado de um curral no distrito de Brejaúba, lá em Alto Rio Doce. Você está vendo as imagens aí da arma, também as munições que foram localizadas. Esse revólver, gente, ele é calibre .22, estava aí com seis munições intactas e um estojo, um estojinho ali também de uma munição que você está vendo ali perto das munições intactas. Ainda segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos da tentativa, que estava foragido, ele se apresentou na delegacia, estava junto ali do advogado, mas ele foi preso devido ao mandado de prisão que estava em aberto contra ele. A arma foi apreendida e o homem encaminhado para o sistema prisional. A gente contou essa história pra vocês aqui na semana passada, uma briga em família que terminou com essa tentativa de homicídio. Falamos ali, né, ele se apresentou, tinha um mandado de prisão em aberto, acabou sendo detido, a arma foi apreendida.